Fala galera, beleza? Aqui eu falo é o Bida, seja todo mundo muito bem-vindo mais uma vez para mais uma transmissão, twitch.tv.gamesacademy hoje transmitiremos as partidas da X5 com a Galena transmitiremos agora a baixíssimo nível imagina que a gente ganha em pé no grupo A é a segunda partida que eles se enfrentam é a sua Mb2 o Taco já domina aqui a B2 o FV é parceiro dele, joga pela ligação temos a cara pelo meião Lula dentro do bom site da B1, bom site A e o corduzeiro avançado L junto com o parceiro o DMZX já com a gente que ganha, a Pan vai dominando o tapete, Santininha Kami e a Erika já estão se preparando para o metade da B1 enquanto a Fly também, a Fly também vai se vir junto com ela, sempre a Fly é porradeira, vem pela frente ela vem e quer pegar acho que ela vai ser a primeira jogadora a entrar enquanto eles vão segurar as Smokes, ela vai segurar a Glock em Punhos e vai trazer para cima o round desse bom site A rola as Smokes, o Lula já viu ela as Smokes já vai chamando o pessoal para esse bom site tenta acertar um tiro no meio dela, nada feito, nada feito a interna por enquanto perfeita da equipe do Macheteiro de DM, eles ganharam eles ganharam o pistol round contra a equipe do baixíssimo nível no round do ano passado de TR e acabaram perdendo no CT acabaram perdendo no terceiro round, na verdade, num record no record de CTs o baixíssimo nível já incursiu dois, jogadores três, agora porzeira o outro sobra só a Fly, cai o time inteiro agora, meninas do taco mais um do taco, opa opa, o baixíssimo nível chega a 1x0, agora já garante o pistol round, vantagem inteira nas mãos dele XMA de CSGO auxílio da Razerbente e também da NVIDIA e dos 5 contadores, obviamente bom, o que o baixíssimo nível já compra se prepara para fazer um um anti-epo contra a Magic Game já armada não, tem duas CSGO no baixíssimo nível, se eles morrerem conseguir pegar essas armas, enquanto isso o Magic Game pode aprontar vai rushando o B2 vai vir por aqui, onde está o taco marcando tentou acertar os jogadores, nada é feito enquanto isso, o Coldzera já leva dois tenta levar o terceiro, a jogadora a Fly em cima vai sendo finalizada finalizada tranquila, B2 Coldzera com 3 kills taco com apenas 2 mas foram 5 kills que precisavam nesse round 2, baixíssimo nível 0, o Magic Game o Magic Game até que a pouco a gente teremos mais partidos da equipe do grupo A bom, como foi plantada a C4 no primeiro round da competição a equipe do Magic Game vai conseguir agora comprar suas armas a C4 no 17 de todos os jogadores o Coldzera avança no L tenta pescar, não consegue levar ninguém e quem acaba tomando foi o MCX que foi dar cara do Janelão para ajudar seu parceiro agora o FV vem para a ligação dá bastante dano na pan e o Coldzera no L consegue derrubar a sentininha aí vem da 4, vai dar 4 o FV vem para o Janelão agora tentando também buscar mais uma jogadora elas que já lançaram já largaram mão largaram mão da região do Neão estão vindo em direção agora à caverna onde está o Lula avançado ele pode ouvir essa movimentação delas exatamente, está chamando um monte de gente chegando para cá o FV é o Coldzera por aqui pode enrolar uma flecha para o Lula na cara até esse momento não aconteceu vê se a Erika agora é a Erika que está segurando a arma na mão vai ficar esperto com tudo isso nas costas já está no taco já está muito perto está demorando demais as meninas da Majestique o Lula ganhou aqui manotado pegou a primeira boa flecha já chegou o taco vai pegar os 3 incinerados a primeira e a segunda porque já tinham levado a outra jogadora baixíssimo nível 3x0 com um bom posicionamento do Lula agora facilitou demais a situação para eles vai segurar agora a B2 o taco Coldzera agora é a época da Majestique a Majestique não quer fazer B2 elas vêm pelo meio tentando trocação de tiros longe com a AK-47 o Lula estava no tapete o Lula estava no tapete quando pegou o kill no meio elas estão ganhando trocação estão entendendo que o Coldzera a Erika de igual para igual o DMSX também a Rosina encontrou agora a Fly o DMSX mirou na pan finalizando as duas jogadoras falta a Kami e a Erika a Kami já deu as suas caras também no MF e olha só a Erika a Erika manotou está sozinha na B1 ninguém saiu da posição dela pode pegar os jogadores agora passando de volta mas a Erikson vai avançar no meio Coldzera vai avançar no meio também ou não voltou voltou pode dar bom pode dar bom para ela primeira passou já derrubou ele mas aí o DMS já estava logo na cola conseguiu ver ela fugindo a Erika também derrubou outro jogador a Erika não a Kami derrubou boa eliminação da Erika 2x2 no momento 2x2 no round de época do Magic Game muito bom está marcando no tapete o FV vindo pela caverna está ouvindo os jogadores do tapete tem que marcar a jogadora no tapete vai prosseguir buscar a Kami é a C4 finalizada agora a segunda dupla boa bala do FV para finalizar mais um round bochecebo nível trazendo de volta o round quase perdido por eles já estava 5 contra 2 acabaram caindo 3 jogadores mas o que mais foi tudo normal o Print Max está perguntando se eu estou na XMA estou sim estou sim por isso está esse barulho todo não estou no banheiro estou ganhando agora não esse eco não é do banheiro não é bem eco mas enfim o XGWP marcando por baixo pode surpreender porque a planta está marcando mais em cima mas agora se for por cima ia ser pior para ele ele não veio ele não veio por cima enquanto isso não era avançado com o Z já buscou de novo a Flyer o Coldzira está todo o round praticamente avançando essa posição e pegando o cara pegando uma jogadora o Smoke na ligação da Majestic você vê olha só essa Smoke é muito ruim essa Smoke meu filho é muito ruim essa Smoke ela cai aqui embaixo nesses escadas o cara consegue ver por cima o F avança no meio dela ainda surpreende a Erika vai ganhando a trocação contra a Kami também só olha só a Santininha contra 5 jogadores e aí é complicado aí é complicado já vai ser encercado essa 4ª dropada da caverna impossível de guardar por todo tempo a sua arma vai encontrar com os jogadores agora vai encontrar embaixo com o Lula primeira eliminação buscando o Coldzira em cima nada feito melhor para a equipe de baixíssimo nível mais uma vez 5x0 engraçado que elas fizeram rounds de eco muito mais fortes do que o round de armados agora o round de armados delas foi quase nulo por baixíssimo nível enquanto os rounds de eco foram destrutivos bom Coldzira vai avançando aqui no meio dando crio nessa região deixa mais complicado para a situação do Majestic que vai ter que acelerar o passo na caverna a Fly mandou bem no tapete já derrubou o FV mas essas smokes a posição da Fly faz com que o jogador não se baixasse em direção ao bobo site A o Taku já voltou agora para B vou dizer no meio o Fly vai dar cá está curiosa está curiosa quem procura acha vamos ver se ela não vai achar ou vai se ela vai tomar botou o Lula embaixo vai tentando dar bastante dano mas ela sobrevive tem o suficiente para avisar para a amiga dela onde que estava o Lula já derrubaram também agora o Demisex boa da própria Fly só agora a Coldzera e o Taku Coldzera varado derrubando a Fly agora 2x32 boa dupla eliminação do Cold deixa tudo igual o Cold agora encontra a Pan escondida e acontece o Taku parece muito bem na base já derrubou mais uma é um contra um a Pan vai tentar bangar o Taku não fica cego se movimenta bem ela está escondida atrás do Bombe vai procurando a Pan está na direita o Taku tenta acertar os tiros nada feito melhor para a Pan consegue garantir o push round garante o primeiro pontinho mas a gente ganha em 5 baixíssimo nível 1 para o MG bom a Pan está derrubou agora tentando encontrar um congelador logo dentro do ZX por aqui no tapete na caverna está o Lula marcando só a passagem da Erika enquanto ela não passa por ali está dormindo um caminho de rato já a Santininha desbocada por aqui essa região contra o ZX toma uma S não desistir 4 de vida depois do tiro de dar o P da Pan ver se vai tentar de novo estava só isso esboçando tentar mais uma vez só que podia vir um HE fácil fácil uma HE da caverna caverna não da ato em direção do janelão poderia ter derrubado o jogador com bastante frieza a entrada B1 da equipe da Majestic de novo o Lula estava impulsionado colou uma flecha ele avançou encontrou a Erika de lado mesmo assim a Erika conseguiu ganhar a educação acabou caindo lá em seguida era a C4 com a Erika então faz com que o Taco possa se movimentar rápido enquanto isso a Santininha vem muito bem para a ligação duas eliminações na mão dela conduzir ele taco mais uma vez a dupla conduzir ele consegue escapar do tiro o Taco vem para a ligação derrubou a Santininha 2 contra 2 agora a C4 não foi plantada chega no Bob vai conduzir aproveita e está encontrando a C4 faz com que a Pan já vir sozinha contra dois jogadores tentou acertar o tiro não foi muito feliz na hora de puxar a mira melhor não gostei de escolher a próxima vez Bida pega o microfone do God que acabou então cara aquele microfone precisa ser de uma conexão especial que só tem no nosso PC que a gente vai fazer transmissão do 7 segundos depois então a gente não tem como nem comunicar o microfone no seu PC além de que a gente não acabou a transmissão completa deles a gente tem mais uma ou duas partidas por enquanto bom a Cami vai vindo a quebrir a região do meio falso dando de cara com o Corzeira é round eco do BN então é complicado para a equipe eco do BN não é do MG anti-eco do BN então provavelmente tranquilo o round para o BN mas como eu falei mais cedo os sounds pieces da equipe da Majestic Game foi mais efetivo foram bem mais efetivos esses sounds olha só o taco três ilignações para ele porque eu estou distraído aqui e o round vai facilmente para o BN uma vez 7 a 1 bom eles estive vindo pelo taco feito junto com o taco para fazer um escovo avançado o menino já passou no meio já vai avançando no meio aqui a Cami a Fai contra esse no tapete contra dois jogadores vai tentar deslocação acabou tomando bastante tiro acaba sendo eliminado para viver cai a casa do time terrorista caem três jogadoras praticamente ao mesmo tempo a Santini também é pena no spray do taco e aí deixa tudo nas mãos da Erika a Erika vai vindo aqui e a base terrorista uma smoke na cara dela o taco vai tentando passar por ela ele que já levou três jogadores no round passado vai ganhando três também nesse round vai marotando e a Erika tentou fazer graça na hora que ela se virou para ele ele consegue acertar a última varinha para finalizar baixíssimo nível oito a um por enquanto o pessoal está querendo assistir o jogo da GA cara o jogo da GA não pode rolar enquanto não acabar esse baixíssimo nível mais de tipo em M porque a GA enfrenta uma das duas equipes enquanto a equipe do SKC que perdeu da GA também enfrenta a outra avanço na caverna Lula vai vindo para a FV será que vai rolar mais uma smoke uma flecha não não rolou uma flecha ele vem sozinho na mira derrubou a primeira tenta levar melhor para a Pan e para a Sentininha de Glock derrubando o jogador na verdade foi uma P150 no Pan bang do DMZX o jogador já veio pelo tapete vai encontrar com ele melhor para o jogador da areia ali que é a Fly dando bastante dano no DMZX finalizado o jogador olha só o Echo encaixando olha o Echo encaixando duas eliminações sozinho o Taco pegou a primeira vai levando a segunda vai tentando trazer de volta o Audi pode ser um Cutthold importante para a equipe que acha disponível precisa de mais é uma equipe da Magic League Game está cartulando vai esperando agora as duas meninas a Pan e a Sentininha jogam junto há muito tempo o Taco também não é bobo é excelente jogador vai se movimentando em direção é uma base CT enquanto elas vão esperando Santininha domina essa região da base o que garante que a Pan a C4 mas a Pan tentou correr e o Taco surpreendeu buscou ela falta agora só a Santininha viva o Taco tem a Fuse Kit Smoke para marcar o tapete mais uma fecha agora para gastar vai dominando as regiões não tem ninguém por aqui se não tem ninguém aqui embaixo ninguém no tapete só a porta da base Molotov lá clicou na C4 vai defusando será? 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 defusando o C4 pelo Taco não aparece a Sentininha não acreditou no Rufus e acabou sendo pega surpresa é muito complicado acho que o CS passou por alguns momentos no início do jogo todo mundo chegava lá e defusava o C4 direto aí depois no ponto 6 em grandes momentos no ponto 6 ninguém mais defusava o C4 direto ninguém ia ser louco só o Rufus só o Rufus chegava lá e defusava o C4 direto e todo mundo ficava imaginando que o cara não ia parecer a cara e hoje em dia hoje em dia é muito complicado porque parece que voltou a maior defusar direto como fez agora o Taco tem que assistir marcando o tapete já vai repuando 4 contra 4 no momento o round está bom para quem tem mais destique elas tem bastante gravadas para gastar ainda a Erika vai abrindo meio vai dormindo essa região e quando fizeram outros inimigos vamos procurando de novo para o metade do mundo santiar mostrando bastante o Smole o Smole no tapete para tirar o tempo para tirar esse tempo elas não podem dar o luxo de demorar muito para entrar porque pode ruxar B2 a Erika pinou a Erika pinou e acabou custando a morte da Fly já caiu também a Erika agora como diz ele levou duas jogadoras vai tentar levar a terceira não consegue levar essa a Santirinha que já era o número 3 jogadores vai levar o 4 agora sim agora a Santirinha saiu do sério perdendo aquele round do Rufus Defuse é realmente para tirar você do sério ela vem leva 4 jogadores do baixíssimo nível e garante o segundo do Magistique Game vamos dar um tabzinho agora está com 17 barra 3 jogando do lado da B2 e fazendo bons backups 16 barra 4 gol de zero no L avançado 10 barra 5 para FV Lula com 4 barra 7 e o Dempsey 5 barra 6 outro lado a Santirinha 10 barra 9 depois desse 4K ela dispara no topo da tabela dessa partida 6 kills para Fly 4 para Pan 4 para Erika e apenas 1 para Kami pelo ponto não entrou no jogo de novo repetindo posição avançado na cavera se rolar uma flecha pode avançar e pode dar muito complicado para a equipe terrorista ele avançou e botou o Santirinha recarregando a arma apostou muito bem mais uma flecha para dar a cara deu a cara veio para cima da Fly derrubou ela vai ter que buscar mais vai levar o Highlight não acabou caindo acabou caindo nas duas o FV veio agora o FV tentando finalizar acabou eliminando já a Kami falta agora a Pan e a Erika com 3 jogadores vão avançando as duas direção para o site B a Erika vai agora encontrar com ele na casa é o Taco para impedir o Plunge porque o Taco tinha passagem na verdade quem vai impedir o Plunge vai ser ele ele apareceu agora já surpreendeu a Pan que estava sem bota na mão já encontrou com a Erika como assim ele não viu a Erika embaixo o Taco está cego meu parceiro está cego meu parceiro mas aí ele conseguiu ganhar tempo suficiente para o Corzeira ir para viver já enxergando e garantindo mais um round para a equipe do baixíssimo nível 10 a 2 para eles até esse momento nessa partida pessoal que está chegando agora esse aqui é apenas o grupo A teremos ainda o grupo B por andamento nós estamos transmitindo as partidas aqui na fase de grupos e na fase que na verdade é o grupo inteiro a gente vai fazer a gente vai fazer em 20 computadores e durante algumas partidas específicas alguns horários específicos mas para ser mais sincero a gente vai ter o horário do palco então por exemplo a próxima partida vai ser no palco então a gente vai ter uma transmissão um pouco diferente o microfone é bem melhor o microfone do palco não vai pegar o ruído do ambiente o problema é que com o microfone do ambiente eu não posso usar o fone de ouvido meu fone de ouvido não vai funcionar e aí fica eu vou ter que ir só no no visual mesmo trazer para vocês um pouco da emoção do jogo o DMZX vai tentar dominar o mês só que ele tem que tomar uma fecha na cara vai ficando preocupado vai ficando preocupante pela situação ia ficando preocupante ia ficando preocupante até o Lula derrubar uma jogadora Santininha já caiu lá de novo avançado o Lula dominando a base de terra não viu do tapete chapã pegou o primeiro vai levando também o Lula não é bom encontrou agora aqui ou agora vai derrubando também o DMZX ou não ou não que tá ele contra três já levou a primeira que era a quarta jogadora do DMZX que já caiu o DMZX vai dando a volta as três jogadoras do DMZX vão vir em direção onde tá o DMZX ele escolheu o lado certo vamos ver se elas vão passar na mira dele faz bastante barulho ele vai saber sim que elas tão vindo por cima vai me dar agora na descida boa flecha pra tirar completamente a divisão dele entra pô dá no pé pegar uma coach vem pra cima das três encontrou a primeira na direita vai dançando com ele a Kami vai só segurando o DMZX o máximo possível pra plantar C4 aparece agora ele consegue a eliminação 30 segundos de round vai vindo pra cima uma de cada lado vai ter que dar a cara tempo a Pan e a Erika pra venceram as duas e a Pan consegue mais uma eliminação que round da Pan três eliminações pode botar na conta dela como em outros rounds das meninas um pra Fly entrando muito bem no Bob Sight a Santininha também e outro pra Pan agora que a Pan não foi entrada no Bob Sight que ela fez bem ela fez aí na contenção do Rush DMZX agora segurando a janela tira no pé de novo vai avançando as meninas de novo vão esperando por aqui bastante tempo esperando o erro do baixíssimo nível eles que estão avançando todo round estão tentando fazer o a antitática porém o baixíssimo nível vai levando a válido mesmo com as meninas marcando marcando o avanço deles vão conseguindo eliminar uma por uma mas aí vira 2x2 a Fire vindo olha só a Fly achou que estaria limpo tinha 2 jogadores passando na ligação avançando o FV rolou o Flash só que ele ficou certo com o Flash do seu próprio parceiro o Taco acertou a cabeça do próprio FV tem que ser surpreendido pelo Santininha bem posicionado no site A conseguindo nessa região inteira pra sua equipe vai dar cara no meio e encontrou com o Taco só que o Taco conseguiu ganhar na trocação e aí deixou sozinha a Pan se a Santininha tivesse derrubado o Taco seria muito mais fácil o round pra Pan porém ela podia ter optado também por guardar guardar esse bomb site segurar esse bomb transformaria o round num 2x2 com bomba dominada bomba plantada pra uma G-Chic não foi isso que foi que ele tentou não vou dizer que tá certo tá errado cada um tem sua visão no momento ela achou que tava ali é certo porém ela acabou perdendo a trocação pro Taco o Taco que tá muito bem na partida vocês podem ver aqui 20 barra 5 sensacional bom round de número 16 agora começando o segundo pistol round da partida baixíssimo nível vai avançando no B2 uma tática muito comum uma tática difícil de segurar necessita-se de smokes, motovs alguma coisa pra segurar esse avanço porém, cara a Majestia que tá fazendo uma coisa que é muito comum agora eu vou dizer que na minha opinião é um pouco errado o que fizeram as meninas agora que em geral as equipes se preparam pra uma elas deixam recuado a B1 ou dão bastante ênfase no meio ou dão bastante ênfase na B2 e deixam a B1 recuada que a B1 é um bomb site bem fácil de ser redominado porém a B2 é meio complicado se é interessante sim que as meninas tenham domínio mas pelo menos nessa região aqui se passou dessa região se os terres passam dessa região complica demais porque dificulta a saída da janela e da porta aí ficou tentando recuada tem uma cara recuada das meninas mas é chique e acabaram postando o bomb site errado e o Baixíssimo nível aproveita muito bem já vem 4 jogadores de AK47 1 de Galil e bom aqui o do FV já começou já pegando as sete linhas assim então também mais um bom vem por cima pã apacalou penando penando olha o FV terceira eliminação dele só agora só a Fly vai vendo pelas portas vai adiantando derrubar só o bitaco tava bem posicionado 14 a 3 tá o Maixíssimo chique tá lá gente no baixíssimo nível aqui na XMA evento presencial do CSGO são 16 equipes participando 3 equipes que foram convidadas pelo que chegaram até as semifinais da BSNG tem também a equipe que chegou que foi chamada pra competição a Majestic Gaming no lugar da Isurus Gaming a Isurus da Argentina acabaram não podendo vir a Majestic Gaming aceitou nosso convite em cima da hora do outro lado no baixíssimo nível conseguiu sua classificação via qualificatório foram 12 vagas pro qualificatório onde a equipe do Cold conseguiu ficar em primeiro colocado seu grupo vencendo todas suas partidas e agora provavelmente vai terminando vai garantindo 3 pontos nesse round 3 pontos nesse mapa quer dizer vencendo vencendo 2 partidas contra a Majestic Gaming lembrando galera esse aqui a fase de grupos é toda em D2 então você tem que ganhar 2 jogos parece fazer 3 pontos se você ganhar um e perder o outro é um ponto por cada time e se você perder os dois não precisa nem falar que você não ganha ponto nenhum avanço do Lula agora pra tentar finalizar o rápido na B1 acabou dando errado 4 jogadores estão mandando satear agora você está postando todo o time pra cá praticamente avança sozinho FV e é o segundo punido é o segundo avança sozinho acaba caindo pra mesma jogadora pra Erika D2X agora bem posicionado bem malotrado aqui de dentro do Moscow 5 já buscou a Pan a Pan que era jogadora estava com a pior arma estava com a 12 então se tinha uma pessoa pra morrer seria a Pan o problema é que ela estava bem na partida não estava tão mal 7 fredes tem ajudado bastante sua equipe conseguiu inclusive garantir um clutch Santini agora caiu pro Cordizeira vai acelerando o passe não é bom satear agora o segundo round dois jogadores aqui do Nip apareceu tem 16 para as duas eles conseguiram derrubar a primeira foi caindo para a segunda é a Fly contra o Tava e o Cordizeira os dois vão se posicionando muito bem vão gastando suas granadas pra segurar a Fly o máximo possível olha a Bang não chegou a Fly o Cordizeira dá a cara e acabou caindo sobra oito de vida na Fly o Taco atrás da caixa vai dançando a Fly tentou dar um mortal tentou dar uma pirueta não conseguiu derrubar o Taco melhor pra equipe do baixíssimo nível que vence mais uma partida 16 a 3 então curioso né por enquanto foram só resultados iguais a GA ganhou os dois jogos por 16 a 1 e a baixíssimo nível ganhou os dois jogos por 16 a 3 também nessa fase inicial